Você utiliza caixa de transporte com o seu cachorro? Tá pensando em utilizar? Sabe utilizar da forma correta? Vou te dar algumas dicas. Antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você sabe que precisa ver esse vídeo e deixa um comentário. A caixa de transporte te parece algo simples. Eu tenho uma caixa, coloco meu cachorro dentro e transporto. Mas não é assim que funciona. Os cães não sabem que a caixa de transporte serve para transportá-los. E na maioria das vezes, quando eles são transportados, eles vão para um lugar muito ruim, por exemplo, no veterinário. A aversão que esse cachorro cria ao entrar na caixa de transporte é muito grande, fazendo com que ele fique com medo, que ele babe e chegue até vomitar dentro da caixa. Mas como minimizar isso? Muito simples e eu vou te ajudar. Primeiro passo, deixe essa caixa visível, compre ela, deixe ela num local onde esse cachorro possa ver a caixa constantemente, para que aquilo não vire uma surpresa para ele. Segundo ponto, coloque a comida dele lá dentro, para ele poder entrar, se alimentar e sair. Você também pode fazer exercícios com petisco. Joga petisco lá dentro, deixe ele comer e deixe ele sair. Joga de novo, deixe ele comer e deixe ele sair. Terceiro ponto, se essa caixa puder ser aberta, desmontada, deixa ela aberta e faz dessa caixa da parte de baixo uma caminha para ele, para que ele possa ter alguns momentos de descanso dentro dessa caixa. Aí depois você fecha a caixa e deixa a caminha dele lá dentro. Percebeu que eu ainda não falei para fechar ele dentro da caixa? Pois é, a gente precisa fazer passo a passo para que o cão realmente entenda que aquilo é uma caixa segura, um local onde ele não vai sofrer traumas. Depois que ele estiver acostumado em ver a caixa, comer dentro da caixa, deitar e dormir dentro da caixa, você pode fechar por alguns instantes e liberá-lo. Mas não deixe ele preso por longos períodos, deixe ele por pequenos períodos para ele se acostumar que ele só ficou um tempinho fechado e saiu. Depois você vai aumentando o tempo que ele fique fechado, até por 30 minutos, 40, 1 hora, 2, 3 horas. Foi assim que eu treinei muitos cães para viajarem para fora do país para morarem com os seus donos. Eles são transportados em caixas de transporte e aí a gente faz esse processo gradativo. Me lembro que treinei cães que fizeram viagens de 12 até 18 horas dentro dessa caixa e deu super certo. Dependendo do que você precisa, você vai precisar de mais tempo para treinar. Mas de forma geral, se você compra uma caixa, dentro de poucas semanas o cão já está apto para fazer pequenos passeios dentro da caixa de transporte. E por que você deve utilizar a caixa de transporte? Porque é algo muito seguro e simples para você transportar no seu cão. Isso evita que ele fique andando dentro do carro, é algo seguro, você não toma multa. Mas se você não utiliza a caixa de transporte, tudo bem, não tem problema. A caixa de transporte é só uma opção de segurança. Você também pode usar outras opções para transportar o seu cachorro.